Oi pessoal, é o seguinte, alguns conceitos são muito importantes dentro da educação física, dentro da atividade física e um deles é exatamente sobre a pressão arterial, a pressão arterial é um conceito e um parâmetro bastante importante, bastante relevante, porque através dela a gente consegue evitar excessos, não só durante a atividade física, mas no nosso cotidiano, ao longo de toda a vida, é um dos principais parâmetros, uma das principais referências quanto à saúde, uma pessoa que sofre de pressão arterial, ela corre sérios riscos, por quê? Porque a pressão arterial pode significar, entre outros problemas, um AVC, um acidente vascular cerebral. Pois bem, um ponto bastante interessante é a gente entender a diferença entre pressão arterial e pulsação, que é a mesma coisa que frequência cardíaca, pulsação e frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate ao longo de um minuto. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as artérias, então se as artérias têm esse formato, tal como uma mangueira, a pressão que o sangue exerce sobre elas é a pressão arterial, que é medida por aquele aparelho, o profissional de saúde usa um estetoscópio e um esfigmomanômetro, esfigmomanômetro, que é o termo mais popular, ou ainda tem aqueles aparelhos digitais que são um pouquinho mais fáceis, que conseguem também medir ou mensurar a pressão arterial. Durante uma atividade física é esperado e é normal que a pressão arterial suba, mas tão logo você volte ao estado de repouso, essa pressão arterial tem que voltar aos níveis normais. Uma pressão arterial mantida por um longo período não é saudável, E se você mantiver essa pressão arterial por anos, você vai ter que tomar medidas preventivas e ajuda profissional, porque ela realmente é um perigo à saúde, uma vez que gera danos às artérias. Dependendo de onde for esses danos, a situação pode ser bem complicada. Boa sorte, até a próxima!